Fala meu povo, tudo bem com vocês? A partir de hoje, temos uma novidade aqui no canal. A família Kiss na Europa vai aumentar. Seja bem-vindo, meu amor. Muito feliz. Muito feliz. Que coisa muito boa. Querido, vamos lá que o pai está te aguardando. Que bom. Ah, viagem maravilhosa, maravilhosa. Outro mundo, já entra aqui mais tranquilo, viagem boa. Que maravilha, né? Que bom. Outro mundo já. Vamos lá. Fala meu povo, como eu falei para vocês, hoje eu vou apresentar o novo membro do canal Kiss na Europa, meu filho Kevin. Como ele está aqui, tudo bem? Cara, estou muito feliz que o Kevin está aqui em Portugal agora, vai fazer parte desse canal. A gente vai querer trocar muitos conhecimentos, muitas informações e novas experiências que o Kevin está adquirindo nessa mudança. Vou falar um pouquinho como é que foi o processo dele, o processo de decisão de vir para cá. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Estou chegando em Portugal para uma nova vida, um recomeço. Dizem que a vida começa aos 30. Vê aí se é verdade a partir desse momento. E aí Kevin, eu gostaria que tu contasse para a gente como é que foi esse processo. Teve um pouco de ansiedade, o juntar papelada, o levar até o consulado, como é que foi isso? Com certeza. Eu já sou uma pessoa ansiosa por natureza, então teve muita ansiedade nesse processo, uma energia muito grande em querer vir logo. Dá um pequeno estresse inicial, mas quando tu te acostuma, tu vê que as coisas não são tão difíceis assim. E o importante é relaxar, buscar a tranquilidade e orar que tudo vai dar certo. E graças a Deus, depois de um pequeno problema, deu certo. E teve uma demora nesse trâmite até tu levar a documentação e ter a resposta com o visto no teu passaporte? Tivemos um grande problema. Reuni toda a documentação, entreguei no consulado, esperando ansiosamente para vir para Portugal. E nesse meio tempo o visto não saía. E o prazo dado do visto era um prazo depois da passagem, onde eu já tinha adquirido. Então gerou uma certa tensão nesse momento. E o visto não chegava, não chegava e a data da passagem se aproximava. Quinze dias antes, no último dia para alterar, não tinha vindo o visto ainda, eu precisei entrar com esse pedido junto à companhia de passagens. E o processo começou de alteração, mas aos 48 do segundo tempo, depois dessa tensão ficar muito grande, o visto ainda liberou e não tinha finalizado o processo de alteração. Entrei em contato para cancelar e manter a programação normal. Um leve susto, uma tensãozinha para dar uma surpresa, gera uma angústia, gera uma ansiedade, mas no final tudo deu certo, tudo deu certo. E hoje eu estou aqui com vocês para me juntar nessa nova jornada. Isso aí. E aí, Kevin, o que te fez ter vontade de vir para Portugal e como tu encarou essa possibilidade de uma nova mudança? O que me motivou foi o desafio. E eu, vindo a um fim de ciclo no Brasil, onde eu tinha um relacionamento de quase uma década que se encerrou, se encerrou o ciclo, encerrou o ciclo profissional, não tinha mais para onde crescer, e eu preciso desse desafio, eu preciso crescer, eu preciso ter, renovar esperanças, buscar sempre qualidade de vida para mim em geral. Então, foi através desse desafio, apareceu no momento muito certo a oportunidade de Portugal e comecei a verificar que tipo de visto, para mim, no momento, seria a melhor opção para entrar, com o intuito de residir em Portugal. E esse visto foi a procura de trabalho, para mim, com 30 anos. O processo, eu achei que seria muito mais difícil, muito mais burocrático e moroso. Teve alguns contratempos? Teve. Mas, no geral, eu me surpreendi no final desse processo. Juntei toda a documentação do visto de procura de trabalho, efetuei a taxa e só aguardei. Aguardei o momento que seria liberado. O momento em que a minha vida ia começar de novo, num país diferente, com uma nova cultura, atrás desse desafio que me move. E agora? Qual é o próximo desafio? O próximo desafio é atingir os parâmetros do visto. Precisarei, em até 120 dias, arranjar um emprego aqui em Portugal. E agora é que começa essa grande saga, que vocês vão acompanhar junto, aonde? Aqui no canal, que é isso na Europa. Bom, pessoal, isso que nós conversamos agora, esse primeiro contato, o primeiro vídeo com o Kevin, foi mais para introduzir ele aqui no canal, mostrar para vocês um pouco do Kevin. Mas isso foi só uma amostra, coisa que a gente quer desenvolver muito aqui no canal ainda, que vai ser trabalhar junto comigo, essas questões de planejamento, de gestão, de troca de experiências. Mas provavelmente vamos fazer algumas viagens também juntos. Com certeza. E conseguir colocar, talvez, conteúdos interessantes para quem quer fazer essa mudança aqui para a Europa, né Kevin? Exatamente. E também ter o nosso momento de pai e filho, que chegou a hora, bem próximo, com bastante aventura, bastante felicidade e bastante amor, né? Exato. E provavelmente com perrengues no meio do caminho. Exatamente. Sempre terão obstáculos, né? E obstáculos são coisas da vida, gente. Às vezes a gente faz vídeos e mostra o que dá certo. Às vezes a gente precisa também contar e mostrar as coisas que também não dão certo. Que é uma coisa importante, porque mostrar só as perfeições da vida fazem com que todo mundo ache que a gente não tem problemas, que a gente não tem desafios. A diferença é como é que você vai lidar com esses problemas. Filho, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Aqui em Portugal, aqui no canal. E a partir de agora, vocês vão ver essa carinha mais seguidamente aqui no canal. e ele vai me ajudar muito aqui a desenvolver conteúdos para vocês. Então, pessoal, e eu quero perguntar o seguinte, vocês têm alguma dúvida específica para a gente gerar um vídeo e poder trazer novas informações aqui para você? Bote aqui no comentário, bote no comentário para a gente algum tema de vídeo ou alguma dúvida muito grande que você tem aqui em Portugal e a gente vai analisar para trazer um próximo vídeo para você. Tá certo? Você gostou desse vídeo? Então, por favor, curte aqui embaixo. A sua curtida é muito importante para a gente. Pode ser? Conto com a sua curtida. Like aqui embaixo. E outra coisa, se você puder comentar aqui para a gente o que você achou desse vídeo, se quiser ser o nosso membro, a partir de membro incentivador, ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, trocas de informações e conhecimentos muito legais, amizades, seja membro. Você no Brasil ou em Portugal, tanto faz você planejando vir para cá ou já aqui, é importante ter essa comunidade, essa amizade para estar cada vez mais feliz no seu lugar novo onde escolheu para morar. Então, é importante, né? A amizade, é importante ter conhecimento, ter trocas de experiências e isso você tem aonde? Aqui, sendo membro do canal. Valeu, pessoal! Vou deixar aqui agora no fundo a sugestão de dois outros vídeos. Não esqueça de nos seguir no Instagram, RISTE Europa no Instagram e, com certeza, a partir de agora, vocês vão ver muito esse rapaz por aqui. Valeu, pessoal! Um grande abraço e até mais! e aí Tchau, tchau.